Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto. Quase nada pra ver minha cara, né? Mas agora são 4h20 e eu tô saindo aqui de casa, eu tô indo aqui atrás de casa pra buscar uma terra, que eu vou fazer uma atividade agora com o Miguel. Então eu preciso de terra pra plantar o feijão, que a atividade que nós estamos fazendo é de plantar feijão. Então bora lá caçar uma terra, vamos ver onde é que eu vou achar a terra aqui. Lá em casa... Eita, joguei o copo longe. Lá em casa tem terra? Tem. Mas pra ser uma atividade mais dinâmica, bora lá caçar a terra. O problema é que as terras tá tudo seca, porque aqui tá dias sem chover, né? Então a terra tá dura e feita uma pedra. Mas nós vamos caçar aqui uma terra aqui e eu mostro pra vocês. Nós vamos plantar o feijão, aí eu vou mostrando. Tá só eu e o Miguel aqui, porque eu achei que ficaria melhor a dinâmica. Mas depois eu pego todo mundo. Pega por cima, Miguel. Pega por cima, fica mais fácil. Não precisa de encher ou enche. Não enche. Pega por cima assim, Miguel. Olha, deixa eu te ensinar. Não presta aqui, abaixa aí. Aqui, ó. Pega assim. Não, aqui não tá dando. Aqui dá, ó. Aqui, ó. Faz assim, ó. Chega o copinho aí pra eu te mostrar. Aí você dá uma raspadinha assim, ó. Põe. Aí chega lá em casa, a gente molha ela. Pedra não, né? Agora vamos encher outro. Enche aí, tu. Deixa eu tirar um aqui. Tem que virar a colher. Isso. 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 Deixa eu tirar o copo aqui. Aí você enche esse aí também. Você é inteligente, hein? E bonito ainda, hein? Você é bonito? E curioso? Também, né? Você é bonito, Miguel? Você é bonito? Sou. Entendi. Tchau, 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 tchau. Confesso pra vocês, gente, que seria muito mais rápido se eu pegasse essa terra e eu mesmo levasse, né, mas o bom de fazer as coisas com as crianças é que a gente vai aprendendo, né, as virtudes, né, botando em prática. Porque o povo fica falando assim, ah, eu não tenho paciência, ah, não é pra mim, né, certas coisas, mas tudo é um exercício pra gente praticar as virtudes, né, se você não é paciente, então que bom que você reconheceu que você não é paciente, então bora começar a exercer a paciência. É a mesma coisa quando vem as dificuldades da vida, né, as pessoas fogem das dificuldades, do sofrimento, igual o diabo foge da cruz, mas eu tava falando isso hoje com as crianças lá no devocional, né, sobre os sofrimentos, a Bíblia nos fala pra gente, esqueci qualquer palavra, ter, não é ter bom ânimo, não lembro se é isso, mas eu vou pegar depois, vou compartilhar com vocês, mas é tipo pra gente ficar feliz, né, ao passar por diversas, acabou? Entendeu? Então eu vou, vou pegar então aí, só tentar de concluir o raciocínio aqui, a passar por diversas, né, tribulações, porque ela vai nos aperfeiçoando, eu vou chegar lá em casa, eu vou pegar a Bíblia e eu compartilho com vocês, deixa eu pegar o copo aqui, porque são três, aí o Matheus, o Miguel leva, leva dois e eu levo a colher e levo um, bora lá plantar nosso feijão? Tá animado? Então bora lá, cuidado aí com o aranfarpado aí, ó, ó, eu peguei alguns feijões, não precisa desse tanto aqui não, mas eu quero só garantir que se um der ruim, os outros vai, aí eu trouxe água, porque essa terra tá, tá muito seca, não precisa colocar tudo não, tá, Miguel? Agora vamos colocar um pouco nessa daqui, ó, porque você sabia que pra planta crescer tem que ter água? Sabia? E você sabia que quem planta é a gente, mas quem dá o crescimento é Deus? Você sabia disso, Miguel? Quem que dá o crescimento da plantinha? Isso aí, igual essa plantinha aí, tá vendo? Como é que tá bonitinha? Aproveitando, é, aquela lá é morango, ó, essa aqui é a hortelã, aquela lá é morango, ó, nós temos que plantar depois, essa aí é a hortelã. É o sabor é de chiclete, entendeu? Mas não dá chiclete não. Ah, o chiclete é produzido na, na fábrica. Isso aqui é pra fazer chá. Eu acho que tem gente que usa isso também como, posso tá falando besteira, mas como tempero, mas eu gosto pra chá. Como que bota? Agora nós vamos, peraí, vamos ver se tá bem molhadinho? Põe mais um pouquinho de água nessa daqui, ó, nessa. Você quer ajudar? Então vem ajudar. Tem três copinhos, não bota muito não. Deixa ele pôr um pouquinho, Miguel? Mas não pode botar muito. Pera! Pouquinho, devagar, vamos devagar. Aí, tá bom, tá bom. Agora nós vamos, nós vamos colocar o feijão aí. Tá bom, Miguel, eu acho que deu pra poder molhar até lá embaixo. Peraí, põe o copo aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, como tem, pera, Misael. Peraí. Aqui, ó, nós temos que fazer assim, ó. Eu vou ensinar vocês. Abre a mão aí, Misael. Vamos pôr uns três aqui, ó. Abre, peraí, Misael. Assim, ó. Abra, isso. Ou você quer pegar lá? Você quer pegar ou você quer que eu ponha aí? Não, não, peraí. Peraí, que eu vou te mostrar como é que vai se fazer. Aí, ó, não é só colocar aqui, ó. Peraí, ó. Deixa essa água aqui descer. Aqui, ó, tem que abrir um buraco. Peraí. Aqui, ó. Tem que abrir um buraquinho. Um buraquinho. Não precisa ser muito fundo, não. Aqui, nesse caso, eu acho que não, né? A gente vai abrir um buraquinho. Pode abrir com a mão também, mas eu não tô afim de abrir com a mão, não. A gente vai abrir um buraquinho. Miguel, você vai fazer um. Aí, vocês vão fazer junto, né? Aí, ó. Tá vendo? Aí, coloca lá. Tá bom, tá bom. Senão fica muito feijão. Tá o outro. Peraí, Miguel. Pera, Miguel. Aí, agora, ó. Peraí, Misael. Olha aqui. O que a gente faz agora, ó. Agora a gente... Bolo. Agora a gente tampa com terra, ó. Tampa com terra. Peraí. Espera. Misael, espera o... Peraí. Pessoado. Aqui, ó. Pera... Tá vendo aqui, ó? Pessoado. Aqui, olha aqui, olha. Misael, tá vendo que a gente colocou aqui e tampou com terra? Agora a gente vai colocar um pouquinho de água. Lá, ó. Pouquinho. Pouquinho. Isso aí, ó. Agora esse aqui a gente já plantou. Agora o outro. A gente vai abrir. Cadê a... O buraquinho que você tá abrindo aí, Miguel? Peraí, tem que abrir o buraquinho primeiro. Você pode abrir com o dedo também, se você quiser, Miguel. Depois a gente lava a mão. Esse aqui, acho que foi muita água, né? Tem que fazer um buraquinho no copo. Não, Misael. Olha lá, Misael. Acabando com o nosso experimento. Ó, você até desenterrou os feijões. Peraí, eu vou ver se eu consigo salvar pelo menos um, gente. Esse aqui tá com muita água. Vou fazer um furinho. Vou terminar aqui, gente, porque aí eu uso as duas mãos pra evitar destruir o próximo. Então aqui, gente, ó. Nós plantamos. Não mexe, neném. Os feijões. Tem uns pro lado de fora, tá vendo? Mas esse é porque os meninos foram jogando. Mas tem aí no fundo da terra. Aí eu deixei eles, né? Porque eles empolgam. Mas aí aproveitando pra mostrar pra vocês, ó. Eu tava conversando com as meninas esses dias lá no grupo a respeito de plantinha, né? De horta, desses trem. Aqui em casa tem esses negócios aqui que foi a minha sogra que plantou. Aí ali é meu coentro. Cebolinha. E aqui tem hortelã e dois moranguinhos. Eu tô apontando o dedo aqui, gente. Aí eu tô lembrando da minha infância. Porque os mais velhos, né? Diziam que a gente não podia apontar o dedo pro negócio que tava crescendo. Porque senão não crescia, morria. Eu sei que isso é superstição, né? Mas vocês já ouviram falar disso também? E tá bem bonitinho, gente. Mas não graças a mim. Porque se depender de mim, morre tudo. Como se diz as meninas, eu já deixei morrer suculenta. Que dirá plantinha assim. E o miséu tá aqui embaixo de meia, gente. Deixa aqui pra nascer. Amanhã a gente volta pra ver como é que tá. Ver se brotou. Tá? Tá bom? Deixa eu pegar essa faca aqui, gente. Que você sabe como é que é, né? Eu peguei a faca pra poder furar o fundo do copo. Pra sair a água. Sei que esse treino vai durar, não, né? Mas... Agora coloca aí pra gente tomar café. Vamos lá tomar café, comer o pão que sua avó deu. Subi com as crianças pra tomar café. Melissa também tá aqui tomando café dela. Não pendura na porta do armário, Miguel. Miguel. Não pendura na porta do armário. Eu queria ter começado a gravar esse vlog mais cedo. Mas segunda-feira, gente, é bem corrido por... É feio? Fecha a boca pra você machucar. Segunda-feira é mais corrido por aqui. E fora que eu tô organizando também algumas coisas da minha vida que tá precisando de organizar. Então eu dei prioridade pra isso, né? Ficar assim sem distrações e mesmo assim tá uma loucura. Até então. Até então. Eu vou ali. Eu lá e faço assim. Não deixem eu esquecer de compartilhar o negócio. Sendo que não tem como vocês falarem em tempo real. Mas eu vou pegar o negócio ali daqui a pouco pra compartilhar com vocês. Daqui a pouco eu vou começar... Na verdade terminar, mas ao mesmo tempo começar porque eu não fiz muita coisa. Eu só limpei o banheiro hoje, o meu quarto, o quarto das crianças. Limpei assim, né? Limpei o banheiro. Juntei as bagunças dos quartos, varri. E agora tá faltando da sala pra cá. Né? Então é praticamente tudo que tá faltando ainda, né? Que é o mais difícil. Cuidado pra você não deixar a farela cair no olho dela. Pega aí. Ela não pode comer, não. Não? Não. Aí eu vou organizar isso aqui e ainda tenho que juntar os negócios que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Que tava em cima do armário. Os trem do... As embalagens, né? Do doce. Que tá ali ainda. Que eu não consegui... Não tinha conseguido uma sacola ainda. Pra colocar. Eu vou colocar lá embaixo o que eu não vou usar agora. E eu tenho que dar uma olhada também. Como é que tá o armário. Onde que eu guardo os trem de fazer os doces. Gente, hoje já é quarta-feira. Agora já são quatro e quarenta e três. Eu não consegui gravar mais nada pra vocês. Porque eu fui fazer trufa e tive que no Eldorado comprar chocolate. Né? Porque eu preciso de terminar com as coisas que estão aqui. Mas tava faltando chocolate. Então eu tive que comprar. Porque tinha os trem pra fazer o recheio. E não tinha a parte de cima, né? Da trufa. Então eu tive que comprar e comprar também a... A embalagem da trufa. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tinha que comprar bode pra Melissa urgente? Pois é. Mas não tava afim de sair de casa pra isso. Aí uma das meninas lá no grupo me deu a ideia, né? Foi a Sarah de comprar as roupas, né? Os bodizinhos da Cártes. Que sempre tá tendo promoção lá. E eu achei uma promoção lá. Que eu achei boa, né? É... Eu ia falar uma outra... E vocês sempre me dão dicas, gente. Mas às vezes... Sabe quando... Você esquece do trem? Eu tava vendo umas dicas que as meninas me deu no último vídeo. Que alguém já tinha me dado. Mas sabe que quando você vive assim, você esquece? E eu fico assim passada, chocada. De como que eu tô esquecendo as coisas, gente. No sentido de quê? Às vezes a dica, assim, é muito boa. Eu falo assim... Eu vou fazer, mas eu acabo esquecendo. E sabe quando você vai vivendo assim no automático? Sem às vezes pensar muito? Alguma das meninas já tinha me dado a dica de comprar... Acho que é o sal... Acho que é o sal marinho. Eu não lembro. Não tenho certeza se é isso. Mas pra fazer o soro, esses dias pra trás... Vocês acham que eu fui lá e comprei soro? Aí agora uma das meninas me falou de novo no último vídeo sobre o sal. E eu falei assim... É mesmo, o sal. Esqueci do sal. Bem mais econômico, gente. Acabou que eu esqueci. E o negócio da sopa da Cártes é uma coisa assim... Que eu já tinha comprado já algumas vezes. Mas sabe quando você não atina? Pois é. Aí vocês falando por isso. Sempre me dêem dica. Por mais que você já tenha me dado a dica, me dê de novo. Porque às vezes eu não sei em que mundo que eu tô vivendo, gente. Mas aí chegou aqui em casa hoje, ó. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Se eu pudesse, gente, eu tinha comprado vários outros, né? Mas não deu. Porque eu coloquei, acho que uns quatro conjuntinhos de bode no carrinho. Deu quase R$ 800,00 no dia como comprar. Aí o que eu fiz? Comprei um que tava lá na promoção. Que era do tamanho que eu ia comprar pra ela. Eu comprei... Ela tá com seis meses, né? Eu comprei tamanho nove meses. Porque eu queria que fosse uma coisa que servisse, né? Pra ela agora. Eu não queria nenhuma coisa pequena que não desse pra usar depois se esfriasse, né? E nem queria comprar uma coisa grande demais pra ficar esquisito, né? Porque os bodes dela eu uso tanto pra ficar em casa quanto pra sair. Pra igreja, né? Que é o lugar que a gente vai. Então, o que que eu fiz? Tava meio difícil de escolher lá, né? As opções. Porque eu não ia dar pra poder pegar mais coisas. Eu tinha que pegar realmente o necessário. Então, tava difícil de escolher. Mas aí, o que que eu resolvi pegar? Eu resolvi pegar... Bodes nove meses. E bode doze meses. Pra eu ter mais opções. Misericórdia! Eu tô vendo aqui, gente. O bode é enorme. Ainda bem que eu comprei nove meses. Que eu não abri aqui ainda pra ver. Mas é muito grande. Isso aqui vai dar pra ela usar no ano que vem o doze meses, ó. Olha aqui, gente. Ó! Eu tô passada com o tamanho de doze meses da Cartes. Aí eu comprei branquinho assim, ó. Porque é neutro. Eu prefiro coisa neutra. Mas ao mesmo tempo também eu gosto de coisa assim... Pra menino e pra menina. Mas eu gosto de coisa neutra. Porque dá pra você usar com qualquer coisa. Dá pra usar tanto pra menino quanto pra menina. Mas dá pra usar com qualquer roupa. Combina com qualquer tom de roupa, né? Porque às vezes quando você compra um rosa... Você tem que ficar preocupando em combinar com a parte de baixo. Agora o branco aqui eu posso colocar qualquer coisa. Ou jogar qualquer coisa por cima. Ou colocar por debaixo qualquer coisa. Mas ele é grande, gente. Não vai dar pra usar agora. Mas de qualquer forma não tem problema. Que eu comprei esse conjuntinho aqui, ó. Com quatro. Branquinho mesmo. Se algum dia eu tiver outro filho, vários filhos, dá pra usar, ó. Ou se eu quiser também, né, doar pra outra pessoa. Fica mais fácil dar tanto pra menina quanto pra menina. Então eu comprei esse conjuntinho aqui dele branquinho. E comprei esse conjuntinho aqui, ó. Que vem com seis bores. Que é a promoção que eu achei lá. E vamos ver, né? Se vai ficar grande, se vai ficar certo. Mas aí foram seis bores. E eu achei um preço bom, gente. Por ser da Carthes. Seis bores por 189. E tinha poucos tamanhos. Mas graças a Deus eu fuxiquei lá e consegui achar nove meses. Porque tinha umas outras promoções. Mas só tinha seis meses. E pode ser que serviria nela, né. Mas eu não queria uma coisa que desse pra usar só agora. Porque esse tem um formato maior. Pelo que eu tô observando aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é nove meses. Eu vou colocar nela depois pra ver como é que vai ficar. Mas foi esse daqui, ó. Com esse negocinho aqui. Eu amei esses tons. Vai pra esses tons. Meu pai. Esses tons de roupa aqui, ó. Eu amo roupinha rosa assim, ó. Rosinha. Tá vendo? Ó. Achei muito bonitinho. Esse seis aqui, ó. Já dá pra quebrar um galho, gente. Porque ela tá só com três. Ficar com pouca roupa pra... Pra beber. Não é de Deus, não. Porque... Não é que suja bastante. Mas molha. Você tem que trocar direto. Às vezes suja mesmo. Essas coisas, ó. Olha que gracinha, gente. Agora eu sempre vou ficar de olho por lá pra comprar os trens pra ela. Porque ela não tem muita roupa, gente. Igual, por exemplo, se vier... Né? A próxima estação agora eu imagino que vai ser calor, né? Aqui a maior parte do tempo é calor, né? Mas eu tô dizendo assim. Ela não tem muita roupa. Então eu vou comprando pra ela conforme a necessidade. Então eu sempre vou estar precisando de comprar uma coisinha ou outra. E assim ajuda a gente a economizar também, né? Comprar só aquilo que é necessário. Eu amei, gente, esses bólezinhos, ó. Então foram seis bólezinhos que eu comprei pra ela. Que é o que dava. Eu queria comprar mais coisas. Mas pensando bem, ao mesmo tempo, assim, não tinha real necessidade. Porque eu acredito que não vai ficar fazendo frio por muito mais tempo. Então é uma coisa, assim, que eu consigo usar com ela aí. Eu acredito, pelo menos, até o final do ano, gente. Que a forma dele é bem boa, tá vendo? Então até o final do ano dá pra usar. Depois, se precisar, a gente vai e compra. Vai comprando conforme a necessidade. Porque às vezes você vai comprando muita roupa e acaba, às vezes, nem usando, né? Então às vezes a gente fica com vontade de comprar as coisas, mas não é uma real necessidade. Então eu vou lavar esses bólezinhos. Já vou colocar pra secar. E vou lavar esses também já, ó. Porque eles já ficam lavadinhos. Ela não vai usar agora, ó. Porque ele é bem grande, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem que é a diferença. Mas deixa eu tirar um aqui. Pra mostrar pra vocês a diferença entre nove e doze meses. O trem tá agarrado aqui, ó. Eu ia falar um outro trem, esqueci. Ah, eu vou colocar pra lavar. Aí eu vou dar uma ajeitada na casa agora, gente. Eu tô resolvendo algumas tendências também aqui em casa. Mas aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo aqui. Eita, que o trem não quer sair. Ó, eu tirei o trem, o trem ainda ficou agarrado. Pera aí, gente. Paciência aí comigo. Pronto, consegui aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês a diferença. Ó, aparentemente, a diferença não é muito grande, não. Mas é, tá, gente? Tem uma diferença, ó. Tá vendo? Que aqui parece que não tem diferença, mas tem. Ó. Não tem tanta, não, mas tem, viu, gente? De um pro outro. Eles são bem compridos. Eu acho que não tem nenhum body dela aqui, que esteja servindo nela agora. Não tem. Tá tudo, tá tudo lavando, gente. Mas tem uma diferença boa, sim, tá? A gente, às vezes, acha que não, mas tem. Então, deixa eu pôr isso aqui pra lavar. Não vai ser agora, porque tem roupa batendo lá na máquina, que eu tô lavando roupa esses dias. Esses dias que eu falo assim, todos os dias. Então, agora tá batendo roupa lá. Assim que terminar, eu já vou colocar pra bater esses aqui. Que aí, no próximo culto que a gente for, já tem roupa pra sair. Se eu precisar de sair com ela aqui também, já tem. Gente, 11h30. Marcos já foi trabalhar. As crianças estão dormindo. E é 11h30 da noite. Então, ignore já o meu cabelo. Ignore já a minha cara descansada. Mas, inclusive, você sempre me pergunta, marido, como é que você dá conta de tudo? Essa pergunta sempre surge. Por isso que eu sempre tô falando dela aqui. Eu não dou conta de tudo. Tanto que agora já é que eu tô dormindo. Mas, o que eu tô fazendo agora? Resolvendo pendências que eu não consegui resolver durante o dia. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da minha rotina da noite. Quando eu falo rotina da noite, não é o que eu faço todos os dias. Né? Porque a vida com crianças é imprevisível. Principalmente se for cinco, né? Então, tem dias que eu vou fazer a Melissa dormir, eu apago junto com ela. Tem vezes que eu durmo, mais ou menos, até uma hora da manhã. Depois que eu apago lá com ela. E eu acordo e venho fazer as minhas coisas. Tem dias que ela dorme, que é o caso de hoje eu vou resolver alguma coisa. Ou de coisas que eu preciso de fazer, no sentido de trabalho. Ou de alguma coisa da casa. Hoje, eu tava ali resolvendo algumas coisas, fazendo algumas anotações. Inclusive, aqui, ó. Organizei a sala. Passei um pano no chão, porque a situação tava crítica. Foi só mesmo um pano pra tirar. Sabe aquelas manchas no chão que fica, às vezes cai alguma coisa? Então, eu passei um pano no chão. Ali são coisas, ó, que eu tenho pra guardar. Nos quartos, onde as crianças estão dormindo. Tava fazendo algumas anotações aqui, ó. Já organizei também a mesa. Aqui, eu vou começar a colocar agora as roupas que eu tenho que dobrar. Mas antes de dobrar, eu vou estender roupa. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de roupa que eu tenho pra estender. Eu vou estender primeiro. Depois, eu vou passar... Eu vou dobrar as roupas e vou colocando aqui. Porque não vai ter como eu guardar hoje. Mas se já tiver dobrada, já adianta pra amanhã. A cozinha aqui, ó. Tá razoável, razoável. Ó, Matheus lavou as vasilhas. O fogão tá pra limpar. Mas isso aqui eu não vou fazer hoje, gente. Não dou conta, senão é hora que eu vou dormir. Eu vou acordar até agora, porque eu tenho que estender roupa. Olha só a quantidade de roupa que eu tenho pra estender, gente. Olhando assim, nem parece que é muito, né, gente? Mas essa bacia aqui é grandona. Vocês têm doção, cabe eu sentada nela. Então, ela é grande. Tá cheia de roupa e ainda tem roupa dentro da máquina ainda. Música 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 Gente, hoje já é sábado. Agora são 11 e 7. Hoje é dia 10 de agosto. Ontem eu fiquei o dia inteiro fazendo doces. Porque tem uma amiga minha que vai casar na igreja hoje. E eu dei de presente os doces do casamento dela, que não é muita coisa, mas pra mim, que tem várias coisas pra fazer durante o dia, acabou que eu fui o dia todo. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês na hora que eu fui o dia todo ontem fazendo doces, então acabou que eu não consegui gravar. Mas a pessoa não gravou, porque não é aquela coisa que eu tava fazendo contínua, gente. Eu tinha que parar toda hora, né? Então, aí se fosse pra eu fazer, eu tudo tinha pra fazer. Fazer os doces e preocupar com gravar, não ia dar. Então, assim, gravar às vezes é mais complicado do que parece. Né? Porque as pessoas acham assim, é só pôr a câmera lá e gravar. Não, não é bem assim. Então, não deu pra eu gravar, mas agora eu vou ir fazendo aqui o meu almoço. E eu vou ir fazendo, mostrando pra vocês o que eu tô fazendo e conversando também com vocês. A respeito de algumas coisas, era pra eu estar com fone, gente. De ouvir pra, na hora que eu afastar, a voz também não afastar junto, mas o meu fone tá descarregado. O único que eu tenho, que é um de um ouvido, só tá descarregado. E eu não sei onde é que tá a caixinha dele pra carregar. Então, vamos tentando conversar aqui. Qualquer coisa na edição, eu tento ver se eu aumento também o som aí. Eu vou fazer aqui agora uma coxa, igual eu faço frango. Gente, ignorem essa bagunça aí, porque conforme eu vou tirando os três do lugar, vai bagunçando e fora, já tinha uns três também fora do lugar. Mas, eu vou fazer aqui agora a coxa. Eu vou começar por ela, porque demora um pouco mais. E, olha, o tamanho da panela que eu vou fazer a coxa. Essa panela nem é minha, essa panela é da minha mãe. Que a minha maior que eu tenho é essa daqui, ó. Só que ela não dá pra fazer a quantidade de... Dá pra fazer, mas fica uma por cima da outra. Isso me incomoda um pouco. Mais pra frente, gente, eu vou precisar de trocar as minhas... As minhas panelas, porque já tá ficando pequenas as minhas panelas pra quantidade de pessoa. Arroz não dá pra fazer nessa. Mas, carne, por exemplo, já essa panela aqui já é pequena. Então, eu vou precisar de trocar. Inclusive, eu ia perguntar pra vocês se vocês sabem se tem panelas grandes assim, ó. Eu tô aqui pegando... Ah, eu não liguei o forno. Olha que difícil, né? Se tem panelas grandes assim, ó. Sem ser de alumínio. É, porque as que eu tenho aqui, elas são de revestimento cerâmico, né? Eu queria, tipo assim, de um material assim. Apesar que se a gente for botar na balança e tal, é quase tudo a mesma coisa, né? Mas se a gente puder optar, assim, por uma opção... Optar por uma opção. É. Que seja menos prejudicial, seria melhor. Pera aí que eu vou pegar o arroz aqui, gente. Que eu já vou começar a refogar ele. Aqui, ó, pra fazer a coxa. Não tá dando pra... Justamente agora que eu comecei a gravar, tá passando o carro do não sei o que. Eita! Mas tá bom. É... O que eu ia dizer, gente? Ah, é. Que... Tá me dando meio que uma agonia que não tá dando pra poder mostrar o que eu tô fazendo aqui. Se eu mostrar o que eu tô fazendo aqui, vocês vão ver a minha cara. Se eu mostrar a minha cara, vocês vão ver o que eu tô fazendo aqui. Eita, dilema. Mas eu acho que eu vou botar aqui o que eu tô fazendo aqui. Vou abaixar aqui a câmera. Aí eu vou conversar com vocês, vocês vão ouvir na minha voz aí. E vendo o que é que eu estou fazendo aqui. Que eu acho que vai ficar melhor. Porque eu sei que vocês gostam de ver esse negócio de fazer na comida, né? Ó. Depois vocês vão me dando feedback aí também, gente. Como é que fica melhor. Né? Deixa eu tirar esse trem de chá daqui. Então aqui, ó. Esses dois negócios aqui do meu fogão, ó. Não funciona nesse trem aqui automático. Só esses dois aqui. E esse buraco do meio aqui do meu fogão também, que eu praticamente não uso. Porque vai muito gás aqui. Também não funciona mais. Nem assim, pouco. Então eu voltei no fogão de cinco bocas que só funciona... É... Pra que eu tô ligando esse daqui, hein? Ah, é porque eu ia fazer o... A negócio aqui. Aí eu lembrei que fica pequeno pra fazer. Então eu vou deixar essa parte aqui pra fazer a... A verdura. Mas aqui, ó. Eu já coloquei óleo. E coloquei colorau. Aí é que eu tirei a pele da coxa. Eu tenho um certo pavorzinho. Uma certa chatice de pele de frango. Principalmente se você for fazer cozido. Eu tiro tudo e jogo fora, gente. Então eu tirei a pele. E temperei só com tempero caseiro mesmo. Esse frango aqui eu gosto de colocar pouco tempero nele. Eu só vou colocando outros temperos, gente. Quando eu quero dar uma diferenciada. Mas fica pra ficar com aquele gostinho de comida caseira mesmo. Aqueles gostinhos de comida da roça. Eu gosto de fazer só com tempero caseiro mesmo. Que vai o alho, a cebola, sal. E no máximo ali uma cebola. Eu prefiro pelo menos aqui. Esse frango aqui, ó. Essa coxa. Eu faço igual eu faço o meu frango. Da maneira que a minha sogra faz. Eu gosto bastante do... Do frango dela. Eu fico tentando imitar aqui, mas não é a mesma coisa, não. Não, hoje não é a mesma coisa da farral, não. Hoje a mãe tá fazendo arroz, feijão, carne. Tá? Isso aqui é água, não sei lá. Tem beber água. Eu vou ir mostrando pra vocês aqui, gente. As coisas, mas as crianças estão aqui também. Então, vocês ignorem aí. Aí, volta aqui, ó. Aí, agora eu coloco ali. E eu vou ir mexendo aqui de vez em quando. E vou fazendo já o arroz também. Que eu já coloquei água aqui pra esquentar. Tem que fazer feijão também. Tô na dúvida aqui ainda do que eu faço de verdura. O que eu queria fazer... Israel, não mexe. Não tem uma massa. Não, me dá aqui. Eu ia dizendo o quê? Estava na dúvida sobre o que eu ia fazer de verdura. Porque eu tava pensando em fazer uma batata. Mas sobrou um pouquinho de macarrão de ontem. É que eu fiz um macarrão, tipo um macarrão na chapa. Mas sem chapa, na panela mesmo. Aí, pra fazer arroz, macarrão e batata. Eu acho que é muito carboidrato, né? Então, eu acho que eu vou fazer uma abobrinha ali. Pelo que eu tava vendo as coisas que eu ia na geladeira. Vou cozinhar uma beterraba. Já era pra eu ter colocado pra cozinhar. Vou cozinhar cenoura. E vou fazer uma abobrinha. De almoço. Então, esse aí vai ser o meu almoço de hoje. E hoje eu tenho que fazer também aqui uma comidinha. Pra Melissa. E eu tô com uma certa dificuldade, gente. Pra conciliar horários. Porque aqui em casa, a alimentação é livre demanda. E às vezes eu confesso pra vocês que até livre oferta. Sabe aquele negócio que você vai oferecer no peito? Só que uma coisa que eu percebi. Que eu vou ter que ajustar isso aí. Pra Melissa comer. Porque se ela acabou de mamar, ela não vai ter fome pra comer. Então, eu tenho que ajustar esses negócios ainda. Porque o sono dela esses dias tá meio desequilibrado. Porque antes ela acordava cedinho. E dormia de manhã. Fazia uma soneca longa. Mas agora ela tá fazendo uma soneca curtíssima. Então, tá meio assim. Meio que sem rotina. Mas não porque eu não tenho uma rotina com ela nesse sentido. Mas porque ela está, né? Parece que tá se adaptando. Passando por uma transição. Alguma coisa assim do tipo. Então, eu vou fazer também uma comidinha pra ela hoje. Acho que eu vou pegar da abobrinha mesmo que eu vou fazer. Tiro um pouquinho pra fazer pra ela. Vou fazer um feijãozinho também. Já descasquei um alho. Aí eu tô oferecendo as coisas bem aos poucos. Agora, nessa semana que eu comecei a introduzir o almoço, né? Até então eu dei ela feijão pra experimentar. Tava dando só as frutas. Agora eu dei o feijão. E hoje eu vou dar o feijão com um legume também, né? Aí, aos poucos, eu vou montando uma refeição completa pra ela. Pra ela experimentando também. Né? Aos pouquinhos. E eu percebi que ela... Eu não sei se é porque ela tava com fome na hora. Mas que ela teve uma aceitação melhor do feijão do que das frutas. Né? Mas aí eu vou ir dando, vou observando também. É... Essas coisas aí. Então, aqui, gente, ó. Eu vou ir mexendo. E aqui eu não vou colocar água. Mas eu vou partir uma cebola aqui pra já colocar ali, ó. Deixa eu pegar aqui a cebola. Vou pôr duas cebolas aqui, ó. Aí eu coloco ela... Fica em X, tá vendo? Porque conforme for cozinhando, vai derretendo. Aí eu vou colocar duas, porque a cebola é... É pequena. Aí que eu vou deixar soltar a água do próprio frango. E depois, na hora de secar a água do próprio frango, é que eu vou colocando a água aos poucos pra ir cozinhando. E no final, eu coloco aí o que eu chamo de direitinho secreto aqui. Brincando, né? Porque é o que dá o gostinho ali. Que é o... O coentro que eu mostrei pra vocês. Acho que no início desse vídeo aí. É o coentro. Né? Que ele é um coentro diferente do que a gente tem costume. Aquele coentro que parece uma salsinha. Não é daquele que eu uso. Eu uso aquele. Eu mostrei ele no início do vídeo. Aqui, ó. Acho que eu já vou fazer já aqui o feijão, já de uma vez. Porque eu vou precisar de uma chama desocupada pra colocar beterraba pra cozinhar. E pelo que eu tô vendo aqui, vai faltar a chama hoje. Você vê? Vou fazer o feijão já de uma vez. Deixa eu pegar a panela aqui. Pra fazer feijão também. Eu uso só... Acho que hoje eu vou pôr um tempero baiano no feijão. Pra ver se dá uma diferenciada. Porque aqui no nosso vizinho, tem uma... Não. O nosso vizinho, aqui na nossa rua, é isso que eu ia dizer. Tem um vizinho que ele faz marmitéres. E ele tem um feijão, gente, tão gostoso. Mas tão gostoso. E o Marcos tinha perguntado pra ele o que ele coloca no feijão. Ele falou que era o tempero baiano. Feijão é um comum mesmo. Só que tem um sabor diferente. Aí eu vou tentar colocar hoje pra ver se dá alguma diferença. Mas vou colocar o tempero normal. E vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Já vou colocar também o tempero aqui no arroz. E eu uso esse tempero aqui como base pra fazer tudo, gente. Eu gosto de usar tempero caseiro. Dificilmente eu uso outro tipo de tempero. Eu até tenho um ali. Mas é raro eu usar. Que é esse aqui, ó. Da pirata. Eu gosto pra temperar alguns tipos de carne. Ou às vezes fazer também algum tipo de verdura com ele. Mas num contexto geral mesmo, eu uso mais esses temperos caseiros. Então aqui, ó. Vou pegar o feijão aqui. Esse aqui é o nosso feijão. Deixa eu pegar uma ponte aqui. E eu vou fazer o feijão da Melissa separado. Porque eu prefiro seguir a recomendação, gente. De não oferecer, pelo menos por enquanto, né? Sal. Mesmo que seja pouquinho. Dá mais trabalho na hora de fazer a comida? Com certeza. Você vem ficar preocupando com a comida... Com a nossa comida e com a comida do bebê, né? Mas eu acredito que vale a pena, gente. Eu fiz assim com o Misael e com o Miguel e eu senti assim a diferença. Aí eu deixei meu arroz queimado. Eu senti que deu diferença, sabe? O Misael, eu não consegui segurar o açúcar até os dois anos. Mas o máximo que eu consegui... Eu evitei, tá? Algumas coisas como bolo, né? Um biscoito. Assim eu evitava dar com o açúcar. Então aqui o feijão agora eu vou deixar ele ferver, ó. Vou já colocar uma água pra esquentar. Pra fazer esse frango aqui. Pode que a água quente vai mais rápido. A gente vai dar uma agarradinha aqui, porque eu vou colocar a água. Deixa eu pingar aqui um pouquinho de água aqui. Eu vou ir picando alguns legumes aqui, gente. E vou conversando com vocês a respeito de um assunto que eu achei válido trazer ele aqui de novo. Porque eu tava conversando com uma amiga lá no Instagram. A melhor, eu tava respondendo uns áudios que ela já me mandou já há alguns dias. Tinha me mandado, né? Aí eu falei assim, ah, vou falar disso. Eu ia falar até lá no Instagram. Mas o Instagram some após 24 horas, né? Aí eu falei assim, ah, vou falar lá no canal. E é um assunto que eu já falei aqui, que é sobre o Bolsa Família e que dividiu opiniões, né? Teve pessoas que concordou, teve pessoas que não. E, gente, eu gosto sempre de deixar claro que o que eu falo aqui tem coisas que eu tenho certeza absoluta que eu tô certa. Né? Eu sei que é verdade. É isso que eu quero dizer. Não que eu esteja certa. É uma verdade que nem todo mundo aceita, mas é uma verdade. Tem coisas que é só a minha opinião. E outra, eu não tô querendo aqui empurrar nada, goela abaixo de ninguém. Tem coisas que a gente tá só conversando, compartilhando experiências, né? Aprendizados. E coisas que eu falo aqui também, gente, antes de falar, foi uma coisa que eu já vivi, que eu já experienciei, né? Alguma coisa do tipo. Senão, eu não estaria aqui falando, né? E é o caso disso que eu tava falando lá com essa amiga minha, né? Que me acompanha aqui também. Inclusive, beijo, amiga. Eu sei que você assiste aqui. Sabe? Eu sei que você me ajuda demais aqui também, né? Como, enfim. Em todas as outras redes. Sei que você tá sempre ativa e sempre você pode. Mas, ela tava falando que ela recebe Bolsa Família. E, eu acho que foi esse mês que ela falou, que ela foi lá... Não, vamos voltar aqui um tiquinho. Ela falou, começou falando que ela viu que eu estava certa a respeito do Bolsa Família. Tem vários motivos pelo qual eu sou contra, mas ela tava falando de um ponto específico, que é o ponto que a gente se acomoda. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. Não adianta falar que não é, porque é, gente. Se a gente tem ali uma coisinha pra se apoiar, a gente fica ali na zona de conforto, entende? A gente não sai dali. E eu tô falando disso, falando de mim mesmo, vocês vão entender o porquê. Ela tava falando que ela recebia, né? Bolsa Família. E, acho que foi esse mês, ela foi lá receber. E, cortaram o benefício dela. E ela falou que... Eu tô aqui picando o trem sem prestar atenção no que eu tô falando, gente. Porque os meninos sumiram no meu socador de alho. E, agora, eles pegam esse pra cantar? Eles ficam, ah, com as minhas colheres. Eles pegam o socador de alho. E, agora, eu não sei cadê. Então, eu tô tendo que picar o alho aqui pra fazer o feijão da Melissa, né? Mas, aí, ela falou que perdeu o benefício. E, ela falou que o dinheiro que ela recebia, era uma parte importante, né? Que servia ali pra ela pagar a... Meu Deus. A compra de supermercado. E, agora, quando eles cortaram o benefício dela, ela se viu obrigada a dar os pontos. E, ela tava falando assim, que era nisso que ela viu que eu estava certa. Porque a gente se acomoda. A gente se acostuma ali recebendo aquele valor. E, a gente sai da caixinha de, às vezes, pensar em fazer outra coisa pra complementar. Ou pra fazer uma... Seja pra fazer uma renda extra. Seja pra montar uma poupança. Seja pra conquistar mais coisas na vida. E, eu não tô dizendo aqui de coisas materiais. Que eu vou falar pra vocês o porquê que eu tô falando disso daqui a pouco. Mas, a gente se acomoda. E, ela falou assim, que é isso mesmo. E, eu tava falando pra ela, que eu, inclusive, busco hoje em dia fazer alguma coisa. Eu tenho os meus objetivos pra isso. Mas, é igual eu tava falando pra ela. Se eu tivesse uma renda todos os meses. Seja ali de 300, 200 reais. Não sei. Seja lá o... O valor que fosse. Eu não ia gastar minha checonada. Nossa, eu já tenho ali um dinheiro garantido. Pra quê? Com tantas já demandas do dia a dia. Pra que que eu ia inventar mais alguma coisa? Eu não ia. Falando com ela, assim, eu tô sendo bem sincera com você. Se eu tivesse uma renda todos os meses. Eu falasse, ó, eu posso contar com isso aqui. E, eu não iria atrás de outras coisas, não, gente. E, sendo assim, bem honesta. Hoje em dia, eu vou porque eu tenho objetivos. Eu sei que a gente, né, precisa e vai precisar ainda mais daqui a um tempo. A gente tem objetivos. Nada, assim, de conquistas. Ai, quer trocar de carro. Não que a gente não queira fazer isso, né? Mas tem coisas, assim, que são aquelas coisas que são realmente essenciais, vitais pra viver. Não é algo, assim, superfluo. Algo, assim, digamos assim, por vaidade. Digamos assim. São coisas pra gente viver mesmo. Por isso que aqui em casa a gente, né, tá indo atrás de ter uma renda. Inclusive, eu tenho também os meus objetivos. Mas por que que eu tô falando disso aqui, gente? Porque, às vezes, as pessoas, elas se sentem ofendidas. De certas coisas que, né, as pessoas falam. Ela pega aquela dor pra si. Só que ela não para pra analisar o todo. Geralmente, quando a pessoa fala alguma coisa que é verdade, a gente, né, que serviu como carapuça pra gente, a gente se sente ofendido, mas não para pra raciocinar no todo. É igual teve uma pessoa que falou pra mim que tem pessoas que realmente precisam de receber o Bolsa Família porque onde mora, não tem emprego. Só que, no mundo de hoje... No mundo de hoje, não se limita você conseguir um dinheiro só ali onde você mora. A internet tá aí pra isso. Eu acredito que na maior parte, e a maioria das pessoas, tem acesso à internet. Olha o tanto de coisa que dá pra fazer, gente. Sem você precisar, por exemplo, de trabalhar pra alguém. Sem você precisar, às vezes, sair até de casa. Só que a gente fica ali preso ao trabalho, ao CLT. Ou, às vezes, né, é na crise, gente, que vêm as oportunidades. Porque a gente é obrigado a sair ali da zona de conforto. A gente tem a opção de ficar ali, ah, mas não tem jeito, não tem como, porque, ai, Deus, porque, ai, o governo, ai, a chuva, o sol, ai, a cidade que eu moro. Ou a gente tem a oportunidade de começar a olhar pra fora. Sabe que, às vezes, ali, ah, é um lugar ruim, que não tem nada. Beleza, você pode ali procurar outras coisas pra você fazer. Ou até mesmo, né, quem sabe não seja ali uma oportunidade de você sair ali daquele lugar. A gente pode ficar limitado, se sentindo ofendido pelo que os outros estão falando, ou começar a olhar, né, pra outras possibilidades. E, inclusive, né, o que eu falei que ia fazer sentido o que eu tava falando agora, é igual eu vejo as pessoas falando assim, ah, eu não quero mais ter filhos, porque eu não tenho condições financeiras pra isso. Tá, mas se você não tem condições financeiras, você vai ficar só falando que eu não tenho condição, ou você vai começar a fazer alguma coisa a respeito? É mais fácil ficar falando que não tem condição, né, que não dá. Mais fácil, né, do que dar um jeito de fazer as coisas. Eu tô falando aqui dos filhos porque é uma coisa que eu escuto muito. Os pessoal ficam assim, ah, marido, mas você tem filho porque o salário do seu marido dá. Será? Será? Ou é porque eu não tô apoiada na desculpa que eu não tenho dinheiro e é por isso que eu não vou ter filhos? É a mesma coisa, eu tô aqui falando de dinheiro. Mas tem também a parte que o pessoal fala, ah, eu não vou ter filho mais não, porque eu não tenho psicológico. Beleza, cada um com suas escolhas. Não tô falando aqui que ninguém é obrigado a ter filho. Mas é nas dificuldades, gente, que a gente é aperfeiçoado, que a gente se torna virtuoso. Ai, se eu não tô tendo paciência, às vezes, pra ensinar, tá? Eu tava vendo no Instagram um videozinho de uma mãe ensinando a conta de matemática pro filho. E ela tava explicando pra ele, né, quanto que é dois menos um. E eu só sei que no final das contas o menino falava que era trinta e oito. E eu nem sei que eu comecei a falar disso. Aí, a mãe perdeu a paciência e o menino já tinha perdido o argumento. Aí, as mães vendo isso, ah, eu não tenho paciência não, ah, não é pra mim, ah, porque eu não consigo ensinar. Beleza, se aquele modo de ensinar não tá funcionando, você não acha que é melhor você tentar outro? Porque falar assim, ah, eu não consigo desistir. Enquanto a gente for desistindo de tudo, porque tá difícil, porque eu não sei, porque lá, 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 lá. A vida vai ser assim, a gente não vai crescer, gente. A gente tem que se permitir viver as dificuldades pra gente ser aperfeiçoado. Inclusive, eu acho que eu comecei, foi esse vídeo aqui mesmo, falando, né, pra gente ter prazer no sofrimento, nas aflições. Inclusive, depois eu vou pegar minha bíblia aqui pra finalizar esse vídeo com essa passagem. Prometo pra vocês, gente. E eu lá ia falar de novo, não deixa eu esquecer de mostrar os doces, né, mas... A gente pode ficar se apoiando nas desculpas, viver ali na zona de conforto, ou a gente pode, né, buscar um jeito pra fazer as coisas, né. A gente escolhe, tudo é difícil, a gente tem que escolher o nosso difícil. E eu tava falando pra ela também, que a gente tem que achar o ponto de equilíbrio pra buscar viver, né, aquilo que Deus quer pra nós. Porque, às vezes, a gente também cai naquele negócio, eu tenho que fazer algo, tenho que fazer algo, e começa a negligenciar aquilo que é importante. Igual, se uma mulher for inventar muita coisa pra fazer, pra trabalhar, não adianta. Por mais que ela esteja em casa, ela vai negligenciar os filhos. Então, a gente tem que saber muito bem equilibrar ali pra gente não negligenciar a nossa missão. A gente pode fazer algo, sim, mas isso não pode sobressair a nossa missão principal, que é a educação e o cuidado dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso marido. Mas isso também não quer dizer, o fato de já ter muitas demandas, que a gente não pode buscar fazer algo, né, pra ajudar, pra complementar, né. Eu acho que deu pra vocês entenderem o que eu quis dizer com isso daqui. Tudo é difícil, gente, mas a gente tem que escolher o nosso difícil. E eu digo que pra vocês vale a pena, gente, a gente buscar a Deus, buscar fazer a vontade de Deus. E por mais que a gente não tenha condições ou capacidade, né, que a gente não acha que a gente tem e realmente a gente não tem capacidade de fazer a vontade de Deus em certos aspectos, né, é Cristo que nos capacita. Se Ele te deu, Ele te capacita. Ele não vai te dar algo que você não é capaz. Mas se toda vez que Deus te der algo difícil ou algo desafiador, você fala assim, ah, eu não posso, eu não consigo, não dá, aí você nunca vai, nunca vai crescer. E muito provavelmente você não vai alcançar o céu também, porque nós precisamos de lutar, né, a salvação é pela graça, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Tem um caminho de santidade, um caminho de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados pra um dia morar com Deus. Ninguém nasce paciente, ninguém nasce virtuoso, né, são coisas que a gente vai desenvolvendo conforme a vida. É a mesma coisa, gente, menino, no contexto geral, criança, gosta de trabalhar, gente? Por isso que eu sou adolescente, olha, você vê que bando de menino preguiçoso, eu posso dizer isso, porque um dia eu já fui uma dessa. Só que quem moldou meu caráter? Minha mãe, me botando pra trabalhar. Ah, se fosse olhar o que eu queria fazer, se ela me deixasse solta, eu ia ser a mulher que eu sou hoje, eu digo, no sentido de trabalho? Eu não tenho medo de trabalhar hoje, não, gente. Não ia ser, não, eu ia continuar sendo o que eu era. E qualquer serviço que aparecesse pra mim, eu ia fugir mesmo, porque, né, trabalhar não é fácil, não, gente. Como se dizia o senhor Madruga, né, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. É lógico que é uma brincadeira, gente, o trabalho dignifica o homem, né, mas a gente, se a gente for olhar, a gente vai querer o que é mais fácil. A gente vai querer aquilo que é confortável, aquilo que é agradável, né, a gente não quer se desafiar, a gente não quer caminhar mais uma milha. Igual eu digo aqui em casa, que o pessoal já nem aguenta mais ouvir ou falar a respeito disso, porque a gente já tem muita coisa pra fazer e as coisas que a gente tem pra fazer é difícil. Mas eu sempre digo, vamos caminhar mais uma milha? Vamos fazer um pouquinho mais? Porque eu acredito que quando a gente se dispõe a caminhar mais uma milha, a gente tá sendo aperfeiçoado no processo. E a gente vai melhorar como mãe, como esposa, como ser humano, né, como tudo, como serve de Deus. Nós estamos aqui pra servir, gente, não é pra viver as nossas próprias vontades. Terminei de picar aqui a abobrinha, vou picar a cebola pra já refogar ela ali. Meninas, quase que eu me esqueci de mostrar pra vocês os docinhos, ó. A gente já tá saindo, eu que vou levar, ó, esses aqui é de ninho, esses aqui de coco, esses aqui de paçoca, esse aqui é bicho de pé que fala, né, aquele docinho de morango, brigadeiro normal, esse daqui é ferreiro rochê, brigadeiro normal de coco, paçoca e ferreiro rochê também. Eu fiz outros também, mas pro casamento foi só esses daqui, ó. Quase que eu me esqueço de mostrar que a gente já tá saindo, inclusive a gente já tá atrasada. As forminhas eu achei a coisa mais bonitinha, ó. Isso aqui foi a escolha dela, né, cores, essas coisas, modelo, foi tudo ela que comprou e me passou. Gente, ontem nós fomos no casamento e nós chegamos tarde. Hoje já é domingo, agora já são 11h16, tá na hora de eu fazer almoço. E eu tô aqui embaixo porque lá em cima tá com música, mas antes de ir fazer o almoço, eu precisava de tirar um tempinho pra vir falar isso aqui, porque senão eu ia deixando e deixando e momentos de silêncio aqui em casa são raros. E como prometido, eu tô vindo aqui compartilhar com vocês. Eu tava citando uma passagem da Bíblia, mas não é bem ela, mas eu vou citar a que eu queria e a outra que complementa. Uma complementa a outra. A primeira é lá em Tiago 1, que tá escrito assim, ó. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Sabe quando a gente tá passando por certas provações mesmo, certas situações, e a gente tem vontade de desistir, a Bíblia fala pra gente continuar firme. Porque quando a gente suporta firme, a gente vai aprendendo a se tornar perseverante em meio às dificuldades, né? Porque a tendência do ser humano é chutar o balde, né? Deixar pra lá e desistir. Mas quando nós resistimos, ficamos firmes, nós vamos nos tornando perseverantes, ou seja, virtuosos. E diz mais aqui, ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Eu já vi muitas pessoas, inclusive em cima do altar, falando que Deus não quer perfeição de nós. Como não, gente? Se na Bíblia fala ser de perfeitos como o vosso pai é perfeito. Ai, Maria, não tem como ser Deus. Perfeito é só Deus. Claro que perfeito é só Deus. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas Deus nos fez imagem e semelhança dEle. Tudo foi desfeito, de certa forma, com o pecado do homem. Só que o plano de Deus é nos trazer de volta pra Ele e nesse caminho, né, sobre a terra, que nós sejamos aperfeiçoados. Então, nós estamos aqui num caminho de santificação. Então, nós precisamos nos deixar ser moldados pra que, então, nós possamos alcançar a perfeição, né? E pra nós isso é impossível, mas pra Deus não tem nada impossível. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu não consigo. Ah, eu não sei o que fazer. Mas olha o que fala aqui mais embaixo. Eu vou falar aqui nas minhas palavras o que eu entendo por sabedoria. É você ter um discernimento pra saber fazer o que é certo. E quando nós caminhamos com o Senhor, na caminhada mesmo do dia a dia, fazendo as nossas coisas, né, quando a gente pede um direcionamento, vem na mente da gente, ó, por que você não faz desse jeito? Ó, não faz desse jeito não. Faz desse, desse jeito aqui. Deus, Ele vai nos guiando, né? O Espírito Santo vai nos guiando. Então, se é por falta de sabedoria, ai, pai, eu não sei o que fazer, peça. Porque a Bíblia fala que Ele dá com generosidade. Agora tem o detalhe. Peça, porém, com fé, em nada, duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O problema do ser humano é que Ele é inconstante. Ele começa a pedir Deus força, só que Ele desiste no meio do caminho. E não tem fé suficiente, né, pra perseverar até o fim. Se você não persevera, como é que Deus vai te ajudar? Eu tô dizendo isso pra vocês e ao mesmo tempo pra mim. A palavra de Deus não fala, né, que a palavra é como a espada de dois gumes, que ela corta pra um lado e corta pro outro. Pois é, essa palavra aqui já tem dado bastante na minha cabeça já nos últimos tempos. Nós não conseguimos mais coisas, nós não alcançamos mais coisas porque nós somos inconstantes. Nós desistimos no meio do caminho. Então é por isso que nós não alcançamos. Quando Deus tá pra entregar a nossa bênção, a gente desiste. Sabe aquela bênção que você tanto precisa? Pra você mesmo, sabe? Se tornar mais paciente, mais amorosa, saber amar, sabe? Ter mais fé, isso tudo vem de Deus. Se não for Deus, nós não temos nada disso porque nós somos malignos. Né, essa daqui é a parte que eu achei que eu queria compartilhar. Mas a que eu queria mesmo é essa daqui, ó. Que uma tá ligada na outra, ó. Lá em Romanos 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa parte aqui que eu queria compartilhar com vocês, inclusive veio aqui na minha mente uma coisa que eu ouvi assim, que pra mim faz muito sentido. Um pecado vai puxando o outro. Se você não se arrepende e deixa ali de praticar um pecado que você começou a praticar, um pecado vai puxando o outro. Hoje você faz isso aqui, amanhã você já faz aquilo ali, e depois você faz isso. E a mesma coisa é com as virtudes. Uma virtude vai puxando a outra. Igual aqui, ó. Mas também, pois, nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nas dificuldades no dia a dia. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas é pra gente ter bom ânimo, porque Cristo venceu. Entende? Então, nós estando, nós, né, estando, enfim, vocês entenderam, com Cristo na nossa caminhada, na nossa jornada, Ele vai nos ajudando. Só que se a gente desiste pelo caminho, não tem o que Ele possa fazer por nós. Nós temos que perseverar até o fim, porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então, aqui, ó. Sabendo que a tribulação produz a perseverança, ou seja, na primeira dificuldade, se você desiste, você não tá aprendendo a perseverar. Isso aqui eu já falei. E a perseverança produz a experiência, ou seja, é a mesma coisa da vida, né, conforme nós vamos ficando velho, nós vamos pegando experiência, certos erros que a gente comete antes, a gente já não comete mais, a gente já meio que até deduz já o que vai acontecer. Essa é a experiência. E a experiência produz a esperança. E a nossa esperança está em quem? Em Cristo, que um dia Ele vai voltar pra nos buscar. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está em Cristo. E Cristo não é mentiroso. Ele nos fez uma promessa, que Ele estava subindo para o Pai, mas um dia Ele ia voltar. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, gente, a nossa esperança não deve estar no outro. A nossa esperança não deve estar em nós mesmos. Nossa esperança está em Cristo. Porque Ele não muda. Ele é imutável. E a Palavra de Deus, ela é imutável. E um dia Jesus, Ele prometeu que ia voltar pra nos buscar. E nós estamos aqui nessa terra num período, né, de aperfeiçoamento. Nós temos que nos permitir ser moldados e crescer, e ser aperfeiçoados. Sede santo como o vosso Pai é santo. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Não tem como você ser santo e perfeito se você não tem uma vida dedicada a cumprir as Escrituras, né, buscar todos os dias a presença de Deus. Não tem como. Quanto mais distante de Deus você está, mais escravo das suas vontades você é. Porque tem uma coisa que é o que eu acho e o que eu quero. Tem uma coisa, outra coisa é a vontade de Deus que é o que é pra ser cumprido. Eu não tô aqui pra cumprir o que eu quero. Ai, mas eu não acho. Ai, mas eu não quero. Não importa. O importante é cumprir a vontade de Deus. Aí a pergunta que vem agora é você tem cumprido a vontade de Deus? Tem negado os seus próprios desejos, as suas próprias vontades? Muitos se diz hoje em dia, ai, realize seus sonhos, porque você merece ser feliz. Não, gente, a gente não merece nada. A gente merece o inferno. Mas Cristo, na sua infinita misericórdia, veio a vida por nós pra que nós pudéssemos ter vida eterna, pra que nós tivéssemos acesso ao Pai. Nós não merecemos nada. E nós não estamos aqui nessa terra pra realizar os nossos sonhos. Eu não tô dizendo pra vocês que é pecado, né? Porque até a Bíblia, a própria palavra diz pra gente se alegrar, deleitar, na verdade, no Senhor. E Ele satisfará o desejo do nosso coração. Só que até nisso, quando nós deleitamos no Senhor, Ele coloca em nós os sonhos dEle pra gente. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Então vale a pena a gente abrir mão dos nossos sonhos pra viver a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que o que Deus quer pra nós é essa vida que todo mundo tá vivendo, mas não, nós estamos aqui indo na contramão do mundo. Então, gente, é isso que eu queria deixar aqui pra vocês. Depois eu vou compartilhando mais coisas com vocês. Vou parar de falar aqui rapidinho por causa da música. Mas, peraí. Então é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui porque ele já tá enorme, né? Eu falo bastante, falo muito, eu sei. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o feijão. Ou melhor, deixa eu finalizar o vídeo. Aí eu deixo aí a imagem do feijão. Muito obrigada a você que ficou até o final. Que Deus abençoe a vida de vocês. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo. Olha, que deu broto que eu tô vendo aqui foi esses dois aqui, ó. Esse aqui eu não vi broto, não. Não sei se os meninos tiraram daqui, ó. Mas esse aqui deu, ó. Tá vendo? Esse aqui também deu, ó. Depois, quando tiver maior eu mostro pra vocês se eles não morrerem até lá, né? Porque eu sou uma negação pra cuidar de planta. E ali o coentro, ó. Pra quem não prestou atenção lá no início esse aqui que é o coentro que eu tava falando. Aí que tem cebolinha. Mostrei, né? Mas tô mostrando de novo. E aí Obrigado.